Doutor, a propaganda eleitoral começa hoje, a partir de agora. O que os candidatos podem ou não podem fazer? Eles podem e até devem divulgar as suas plataformas políticas, as suas prevenções, o seu número de registro para que o eleitor saiba em quem votar. E ele não pode, é simplesmente dizer, não pode usar outdoor, não pode usar telemarketing, não pode fazer showmício e não pode, principalmente, usar os espaços públicos para fazer propaganda. Ou seja, instalar fixamente qualquer espécie de propaganda em espaços públicos ou locais de grande circulação de pessoas. Nas praças públicas, ponto de ônibus, viadutos, cinemas, teatros, casas noturnas, nada disso ele pode, realmente. Nas redes sociais está liberado? Pode, pode. Perfeito, Isabel. Doutor, caso a população verifique alguma situação que supostamente é regular, como é que ela pode agir? Qual é o canal que existe para essa denúncia? O canal disponibilizado pelo TSE é o aplicativo Pardal, disponível nas plataformas dos smartphones. E é muito simples, é só baixar e se cadastrar e tirar foto, vídeo e mandar para a gente. A gente da comissão, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aquele material e dar a resposta devida ao comunicante, ou eleitor, ou cidadão que queira, e também vai tomar as providências perante o candidato ou partido que tiver infringido a legislação eleitoral. São quantos servidores envolvidos nesse trabalho? São muitos servidores. Diretamente na coordenação somos três juízes e três servidores. Mas nós contamos ainda com mais 20 juízes e mais todos os servidores dos 20 cartórios eleitorais aqui do Distrito Federal. Ou seja, para qualquer eventualidade, nós determinaríamos os servidores irem ao local e determinar a retirada. Nós contamos com caminhões, nós contamos inclusive com drones da Polícia Federal à nossa disposição. É isso que eu ia perguntar também, como que é feito esse monitoramento por parte das equipes? Nós entramos em contato com a Polícia Federal, a Polícia Federal envia uma equipe ao local e aciona o drone e consegue captar todas as imagens de vídeo ou foto necessárias à identificação da irregularidade. Agora, doutor, quais são as sanções previstas para quem faz propaganda eleitoral irregular? São diversas sanções. O candidato pode incorrer em crime eleitoral, dependendo da situação, ou simplesmente uma mera multa também administrativa que ele pode ter que pagar. E também o registro, a perda do registro da candidatura dele, né? Vai depender do grau de fração que ele praticar. Entendi. Doutor, como é que o TREDF se preparou neste ano em relação às eleições anteriores? A gente tem alguma novidade? Foi reforçada essa equipe que o senhor citou? Como é que vocês estão se preparando também em relação à internet, né? Que agora está cada vez mais presente na vida das pessoas? Com relação à internet, houve uma alteração na resolução do TSE que ele tornou uma situação bem mais drástica, até a mesma punição. E isso vai ficar em cargo do Ministério Público, ou seja, já vai, a gente já vai encaminhar ao Ministério Público e o Ministério Público tomará as diligências necessárias para a punição perante o TRE. Ou seja, é uma situação mais grave ainda. Mais grave ainda, entendi. Agora, doutor, só para reforçar, e nos dias de votações, né? Se a gente tiver, no caso, vamos falar desse primeiro turno, o que pode e não pode, né? No dia da eleição, inclusive, um candidato pode ser preso no dia da eleição, da votação? Se ele praticar um crime flagrante, né? Digamos assim, flagrante, ele pode ser preso. Ele não pode, por exemplo, fazer a derrama daqueles conhecidos santinhos, né? Não pode, inclusive, ninguém mais nem vê qual é o número da adumeração, ninguém se vê com isso. Hoje, a propaganda é muito feita pela internet, as pessoas já têm conhecimento, não há necessidade nenhuma de sujar, né? Um candidato sujão que derrama aquele bando de santinhos, né? Isso já está bem ultrapassado, né? Espera-se que ninguém volte nessa questão, né? Sem dúvidas. E tem mais alguma questão que pode e não pode no dia da votação? No local de votação, tem que ter o distanciamento lá do local de votação, não pode ficar com bandeiras e tudo, mas o que pode haver, até com base do eleitor, é a manifestação individual, silenciosa, de preferência. Ele pode ir com a camisa do seu candidato, a bandeira do seu partido, ele pode votar dessa forma. Ele não pode ostentar essa manifestação, expressar essa manifestação. Pode tirar foto, por exemplo, da urna? Não, isso jamais, né? Não pode, não pode tirar foto, porque o voto é secreto, tem que demonstrar o sigilo, não pode apresentar o voto. Não pode, os mesários estão orientados a não permitir isso, inclusive. Doutor, só para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo, né? Aquilo que existia antigamente, distribuição de camiseta, distribuição de marmita, de cesta básica, dentadura, isso não pode mais. Isso é configurar o uso do poder econômico, né? Compra de votos, né? Nada disso que demonstre que uma captação de votos financeiros, por meios financeiros, isso não é permitido. E o candidato que fizer isso pode, inclusive, se for eleito, perder? Pode, pode, exatamente. Entendi. Perfeito. Conversamos com o juiz Vitor Feltrin, que é membro da Coordenação de Fiscalização da Propaganda Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral daqui do Distrito Federal, e com a Isadora Teixeira, nossa colunista do Metrópolis. Agradeço demais aqui esse bate-papo explicativo, foi ótimo aí para a gente tirar as dúvidas. Eu que agradeço, a Justiça Eleitoral está à disposição. Obrigado.